Quadro novo de Lucas Guimarães. Será que eu tenho estilo? Vamos ver como foi? A treinagem já, tô indo andar de bike agora e depois já bike, tô indo treinar agora, tá? E Machado vai ter quadro novo, por isso que eu tô aparecendo um pouco aqui, então me aguardem. Gente, é porque aqui a gente não faz foto não, aqui a gente faz... Um bug! Isso agora que é um livro. Olha quem encontra aqui essa linda, ó. Uma joia pra outra joia. Você se chama Erika, é? E Erika com H que é chique, é? Erika com H que é chique. Menina, você sabe que essa coleção minha aqui foi a mais vendida. Tô esperando a próxima. Amei, viu, é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que vocês tanto me pedem tá de volta, né, que são os meus quadros, aos poucos já tô voltando com tudo, fazendo o que vocês amam, e agora vai estrear um quadro maravilhoso, um quadro novo, inclusive eu tô indo a caminho do shopping, esses histórios eu vou postar depois, que vai que o pessoal veja e vai correr pra lá pra poder participar, e vai ser surpresa. É o seguinte, a gente tá indo pro Maceió Shopping, né Josi? Ó, estamos indo pro Maceió Shopping agora, e eu vou precisar de duas mulheres que sejam seguidoras, tá, vou tá passeando no shopping, as primeiras que me abordarem como seguidora, normal, pra abraçar, fazer um book, eu vou chamar elas pra participar do nosso quadro, e o resto antes vocês vão conferir aqui, tá bom? Então, esses histórios eu só posto quando eu encontrar com as seguidoras, e aí vocês vão ver como é que vai funcionar o nosso quadro hoje, tá bom? Vamos saber... Ah, não, peraí, conto já, só acompanha aqui. Ah, não, peraí, conto já, só acompanha aqui, tá bom? Vem cá, saiu Nara, vem cá, saiu Nara, vem cá. Só foi a gente entrar no shopping, eu tenho o convite pra fazer pra você. Certo, você tá indo pra onde agora? Vou pra aqui, eu vou pra casa. Vai pra casa, só que você ia pra casa, você não vai mais, sabe por quê? Eu falei que a primeira pessoa que entrasse no shopping Que me abordasse Ela iria participar do quadro mesmo hoje Ah, não Você topa? Topo sim O quadro deu, mas muito bacana Você vai gostar Dá um abraço Então, ó, gente, sayonara, senhora daqui de Maceió Agora, né? Porque eu sou lá do interior Lá do interior, onde é o interior? Na Comer dos Inces Comer dos Inces É a nossa primeira participante hoje do quadro Será que eu tenho estilo? Quero saber, viu? Parte aqui Fique aqui sentada Fique aqui sentada, viu? Porque eu já vou falar com você Fica, vira foto Vira foto Espera, amiga Vou esperar Eu perdi a cabeça Vira 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 O que é seu nome? Delma. O que é seu nome? Delma. Eu nunca cheiro foto. Vem cá. Você tá indo pra onde agora? Eu tô contigo. 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 É. Eu tô contigo. É. É, é. Eu tô contigo. É. Incluso. Incluso, tu suатиñas, Minha gente, era só duas seguidoras pro quadro Vixe, meu Deus Só aquela escolhida hoje, ó Sayonara e a Delma Quando você falou seu nome, que a minha mãe é Thelma e Sayonara Sayonara Deve brincar com você com isso, né? Muito, muito Meu amor, você tem um nome muito especial, pra vocês nem dizer O nome de minha mãezinha, o que só muda é o T Que o céu é com D, né? Então é o seguinte, você foi a primeira que me abordou, eu postei aqui E você foi a minha segunda, só que na hora Foi tanta gente chegando, graças a Deus, que não deu pra me mostrar que você foi a segunda Então vocês hoje participam do meu quadro Primeira vez que eu tô fazendo ele Então espero que vocês me tragam muita sorte, prosperidade Coisa boa Porque é o seguinte, o quadro se chama Será que eu tenho estilo? Em dois minutos, Sayonara E Delma Vocês podem pegar o que vocês quiserem dessa loja Mas só são dois minutos Tá bom? Eu vou colocar aqui na contagem regressiva E aí, depois vocês vão saber como é que vai funcionar esse quadro Tá bom? Tão preparados, Josi? Vocês vão perceber aí Vocês não estão participando não, não é pra pegar vocês não, viu? Vocês não pegam essas roupas não, viu? Tô brincando Ó, então é o seguinte Josi, me ajuda aqui Ó Em dois minutos, certo? Gente, vamos contar comigo até cinco? Vamos Um Dois Três Quatro Cinco Valendo Corre, Delma Você ajuda, viu, Delma Eita, a outra tá lá Vai, Sayonara Vai, Delma Minha filha Cuida, Delma Delma, você tem dois minutos Pode pegar o que você quiser Bora, Sayonara Pega, Sayonara Bora Você tem dois Josi, faltou quantos minutos? Quantos minutos? Ó Falta quarenta segundos, viu? Quarenta segundos Pega, Sayonara Tudo bom, meu amor? Sayonara, você pode pegar o que você quiser Olha que churinho lindo Pega a filha de uma mãe Ó, sem ajuda Sem ajuda Faltam vinte segundos Ó, vinte segundos, Sayonara Todo mundo Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Parou, parou Cadê? Dois minutos Delma, meu amor É só roupa Viu? Que é só estilo Não é só música, não É o estilo musical Sayonara, suas coisas Menina, Sayonara Arrasou, viu? Cadê agora as coisas da Delma, minha gente? Ó, não sei se elas sabiam Mas vão saber agora Todas essas peças É sonha dela já Olha a família Que vai querer usar, né? Então é o seguinte agora Mas o quadro não acaba aqui O quadro não acaba aqui Delma Então, ó Você já pode começar A querer montar o seu primeiro look E você também o seu E aí vamos escolher Qual que é a mais estilosa Viu? Porque você é gulosa Viu, filho? Meu filho O quadro não acaba aqui Ó, é o seguinte Agora eu vou saber O negócio não é só escolher os looks Você vai ter que montar esses looks E nós iremos escolher Junto com o público aqui Qual que é a mais estilosa, ok? Olha quem veio aqui O Jobson Olha Você já viu ganhar roupa? Foi, Jobson Gente, vamos agora Para o provador Oi, minha gostosinha Vamos para o provador Agora com as minhas meninas Vem-se embora Sem pegar nada Você não deu uma de doida não, viu? Estamos aqui no provador Delma, traz as suas coisas Minha filha quer ajuda, né? Meu patrão Você pode ajudar ela aí, meu filho? Ela vai levar para o provador Cadê a Jô, né? Cadê? Cadê a... Saiu no aro Aqui são as filhas de a Delma Mas já pedi para elas saírem Com toda a licença, né? Porque Vamos saber agora Se a Delma tem estilo ou não Você vai montar o seu primeiro look Tá? Minha gostosa Arrachadinha Você vai montar para mim Quero saber se é estilosa ou não Soraya Saiu o quê? Saiu na... Saiu na... Minha gostosa Quero que você arrase E monte o seu primeiro look para a gente Tá bom? Vamos montar pronta Tia Vem para cá Vem para cá Meu Deus Esse aqui é o primeiro look de Delma Dá uma rodadinha Aê Cadê a Delma ousada? Delma, vem até cá então Para você desfilar para nós Aê Eita Vem Delma Agora é a Sayonara Vem 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 Sayonara Delma Queremos saber Você tem estilo? Vem para cá Confere Confere 뉴스 Vem appelle Quero saber se você tem estilo Vem para cá Vem Nara Vem Tá bom Blu Vem A Barbie, a Barbie, a Barbie! Belma, você tem estilo? Bola, combinado? Combinado aí! Gato, gato! Sayonara, cadê você? Você tem estilo? Parabéns! 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 Cadê Delma? Vem pra cá, Delma! Bora que dá uma volta! Vem Sayonara! Viva! 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 Esse é o nosso último look, tá? Vamos saber agora se você... Sayonara! Viva! Vamos saber se você... Viva! 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 a mais estilosa e que vai levar o nosso prêmio pra casa hoje, viu? Então, ó, capricha nesse último look, tá bom? Porque eu acho que tá vindo um empate aí que quem vai desempatar é o público. Delma, gostosa, cadê você? Tá preparado o seu último look? Vamos lá. Vem pra cá, Sayonara. O seu último look, minha linda. Chega! Vem lá! Vem lá! Bora, minha princesa, simbora. Pegar as coisinhas agora e vamos ao resultado. Quem vence, você ou a Delma? Menina que aqui a Delma já fez roupa pro Natal, pro Réveillon. Ó que lá! Pra festa dela, das filhas, dos periquitos, do papagaio. Misericórdia, ó pra aqui, gente. Quem sabe que essa é ela. Ó, quem sabe é ela. Bom, coincidência, nós te encontramos aqui no shopping, né? Com coincidência, eu amei você aqui. Estamos aqui na Tostina, de bancada. Preciso nem perguntar se você tem estilo pra ir. Não, aqui é estilo praeiro. Até Natal da Vila, né? Até Natal da Vila. Você tá mais certo que o Papai Noel. Tamo junto. Tamo junto. Bota praço. Tchau. Esse filho da Sayonara, olha aí. Você desse tamanho, sai daquele tamanhinho, o dedigente dela. Ela vem porque ele ia ser maior do que a sua mãe. Eu não. É, é. Olha, ele é filho da Sayonara, a seguidora que tá participando hoje do nosso quadro. Tá torcendo por ela? Sim. Essas lindas aqui, ó. É as filhas de Delma. E essa gata. E essa é amiga, ó. Oi, oi. E essas são as filhas. E esse aqui é o maridão, ó. O Dani, é o Dani? É o Dani. O Dani. Tamo junto, viu? Com certeza. Beijo. Tá torcendo pra esposa, né? Com certeza. Eu sei, né? Elas estão aqui, ó. Tá ali a Sayonara, com as coisas dela também, hein? Com a família ali. E tá passando tudo, ó. Ó, vocês verem que aqui não tem mentira, aqui não tem enrolada. Tudo que elas pegaram, elas vão levar pra casa. O lugar que eles estejam, que eu amo demais, e eles que decidem. Eu falo que, abaixo de Deus, quem manda na porra toda são eles. Eu não sou eu, não. Eu não mando em nada. Quem manda são eles. E eles decidiram que quem vence hoje o quadro de hoje, quem tem mais... Já finalizou as compras, não foi, meu amor? Deu tudo certinho? Tô muito emocionada. Não tirou nada, né, meu amor? Você viu? Lá que vai levar tudo pra casa, pra vocês arrasarem no Natal e Ano Novo. Só que é o seguinte. O público de casa, do trabalho, de qualquer estilo hoje, foi... A Sayonara. O que é que você quer dizer, Sayonara? Muito obrigada. O que é que você quer dizer? Tá feliz? Muito, muito. Tô muito nervosa. Então você ganhou hoje, vence. Eu tenho mais estilo hoje. Parabéns, meu amor. Obrigada. E você, Del? Eu também tô muito feliz, porque o meu estilo também é ficar feliz com a felicidade do povo. Amaram ter participado. Amém. Muito. Agora, eu esqueci de dizer. Gente, além das roupas que elas vão levar pra casa, tem um prêmio. Você acaba de ganhar dois mil reais. Esse é o nosso prêmio, do nosso mais estudo. Eu bato aqui. Parabéns, meu amor. Arrasou. Meu Deus do céu, gente. Ele ficou feliz com o prêmio. É de felicidade. Ó, que lindo. Sayonara. O filhinho dela, gente. Ah, gente, que fofinho. Ó, salmada de palmas. Vem pra mim. Pera da mamãe metade, viu? Pra o meu filho gastar com lanchinho. Pra ir pra escola. Pra comer. Viu? Ó, meu Deus. Coisa linda. E o menino fofinho. Ó. Tá. Viu? Viu. Viu? Viu. 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 1, 2, 3 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 24, Meus amores, se tem uma coisa que eu amo, amo, amo falar com você é sobre estilo. Primeiro porque é aquilo que moda é liberta de expressão. E o estilo está muito relacionado a você expressar a sua personalidade. Você se comunica sem precisar falar nada. Tem muita gente que acha que não tem estilo, mas acredite, você tem. E a gente vai descobrir hoje qual é o seu estilo, tá? Aguarda um minutinho. Eu explico muitas vezes que eu sou um pouco temática, porque quando eu descobri o meu estilo mesmo, eu vi que é um processo de autoconhecimento, sabe? Porque você acaba se sentindo bem e eu sigo, tipo, quando eu vou comprar uma roupa, eu já sei qual a roupa que eu vou comprar. Às vezes eu nem provo. Uma pessoa que não prova roupa sou eu. E assim, é muito. E eu falo sempre, né, que eu sou temática. Por exemplo, se eu for pra uma cidade, misturo com a minha ciência, tô ali vestida. Mas existem sete estilos universais, que vocês vão aprender comigo a partir das próximas histórias. E desses estilos, sete estilos universais, existem dois tipos de estilo. Que é o seu estilo pré-dominante, que é o estilo base, vamos dizer assim. E o estilo secundário, que vai muito do momento também. Por exemplo, eu já permei por vários estilos, mas eu tenho um estilo básico, que é o estilo mais clássico e mais esportivo também. E eu gosto muito. É o estilo que eu uso muito no meu dia a dia. Mas permei também por um estilo mais criativo. Eu amo o estilo criativo. Um dramático urbano também eu gosto muito. Vocês não estão entendendo o que eu estou falando, não? Tá. Então vamos lá. Nos próximos histórios, vocês vão descobrir qual é o seu estilo e vão falar pra mim, tá? Posta lá e me marca pra mostrar qual é o seu estilo, porque eu quero muito saber trocar essa figura com você. Pra vocês que eu tava correndo no Instagram, eu descobri um perfil maravilhoso, que é o Dom de Vestir. Tá aqui, ó. Tá até aqui comigo, tá daqui. Por quê? Hoje eles vão fazer uma live que você vai poder descobrir o seu estilo e vai ver o quanto isso vai ser transformador. Então eu fiz... Eu quero... Eu entrei contato com o pessoal e fiz... Eu quero compartilhar isso porque eu sei o quanto é necessário você saber qual é o seu estilo. E passar por isso, por esse autoconhecimento. Você não precisa se sabotar e nem precisa dizer... Ah, eu não tenho o estilo que você tem, tá? Como eu já falei. Então é isso. Então hoje eu vou estar ligadinha nessa live com elas. Vai ser a partir das 19 horas. Vai ser muito legal. Então dentro da live a gente vai conseguir, assim, permear por várias coisas em relação à nossa imagem, sabe? A nossa maneira de se vestir. O nosso estilo vai ser muito, muito, muito legal. Tô super ansiosa e eu espero vocês, tá? Vamos juntos descobrir o nosso estilo. Eu amo esses assuntos. Até mais.